Gaúcha Mag Store revisitou o passado para manter vivas memórias e levou para o Fashion Sounds a ilha reviver momentos. Que delícia trazer suas memórias, né Andressa? Sim, é muito bacana, foi muito legal a gente ter montado esse cenário para o Fashion Sounds, essas memórias que a gente colocou de vários, a loja tem uma história já na cidade de Cascavel há 56 anos, então assim, você reviver momentos de desfile, de eventos que a loja fez, né, e isso dá um ânimo para você olhar para o futuro, para olhar para frente, para continuar trabalhando, foi muito legal. E lá no espaço também, quem passou pôde levar uma lembrança para continuar, viva essa memória, uma necessidade linda, né? Sim, mesmo, a gente fez uma experiência lá no espaço, né, onde serigrafou as iniciais de quem passou pelo nosso espaço, todo mundo saiu muito feliz e acho que foi bem interessante. Foi super visitado, né? A gente está escutando os comentários, a gente fica tão feliz, porque foi feito tudo com muito carinho, né? Sim, tudo foi pensado com muito carinho para os nossos clientes e para todo mundo que estava participando do Fashion Sounds, então cada cantinho do espaço foi pensado com carinho, com certeza, e a gente fica muito feliz mesmo de saber que o cliente saiu de lá satisfeito, que as pessoas saíram com uma boa experiência, tanto do nosso espaço como do evento como um todo. A experiência para nós, já na primeira edição que a gente participou, foi muito positiva, por isso a gente está aqui apoiando vocês na segunda edição. Então, enquanto empresa, enquanto loja, para a gente sim, foi muito positivo. Esse contato com o cliente, é isso que eu falo, essa experiência diferente, a pessoa ir lá, sair de casa para viver uma experiência diferente, onde a gente conseguiu unir moda, gastronomia, arquitetura, decoração, música. Então, eu acho que, para quem não conhece o Fashion Sounds, aguarde as próximas edições que, com certeza, vale a pena. Andressa, eu só tenho a agradecer o apoio de vocês por abraçarem esse movimento com a gente. empresários como vocês, fortalece esse meio. Vamos sair da zona de conforto, né? Isso aí, vamos lá, obrigada.